Lê 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 Vá fazer o traqueiro Não é isso não, mulher, deixa de besteira Vou cair na bagaceira, seja lá o que Deus quiser Tu vai pra um lado, eu vou pra outro também Vou arranjou outra alguém do jeito que tu quiser Ô mulher, isso eu sei que tu não faz Os direitos são iguais, esqueceu Ô mulher, isso eu sei que tu não faz Os direitos são iguais Lê 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 Pra Davis San Francisco Faz grava Ô mulher, tá tudo acabado, nosso amor chegou ao fim, vamos viver separados O que aconteceu, que diabo que tu quer? Ah, já sei, tu tem outra mulher Ô mulher, tá tudo acabado, nosso amor chegou ao fim, vamos viver separados O que aconteceu, que diabo que tu quer? Ah, já sei, tu tem outra mulher Não é isso não, mulher, deixe de besteira, vou cair na magaceira, seja lá o que Deus quiser Tu vai pra um lado, eu vou pra outro também, vou arranjar outro alguém do jeito que tu quiser Ô mulher, isso eu sei que tu não faz, os direitos tão iguais, esqueceu Ô mulher, isso eu sei que tu não faz, os direitos tão iguais Lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê, banda do São Francisco Ô mulher, tá tudo acabado, nosso amor chegou ao fim, vamos viver separados O que aconteceu, que diabo que tu quer? Ah, já sei, tu tem outra mulher Ô mulher, tá tudo acabado, nosso amor chegou ao fim, vamos viver separados O que aconteceu, que diabo que tu quer? Ah, já sei, tu tem outra mulher Não é isso não, mulher, deixe de besteira, vou cair na magaceira, seja lá o que Deus quiser Tu vai pra um lado, eu vou pra outro também, vou arranjar outro alguém do jeito que tu quiser Ô mulher, isso eu sei que tu não faz, os direitos tão iguais, esqueceu Ô mulher, isso eu sei que tu não faz, os direitos tão iguais Lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê, lê-lê, lê-lê-lê Lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê Obrigado.